Se eu tiver que ser mais claro Eu vou ter que chegar beijando você de uma vez Você me faz convencionário Contar seus roupas do salho no caminho da vez O seu coração olhando pro meu Parece ter uns 15 graus de miocchiar Que não enxerga o quanto eu te quero E esse beijo no rosto era pra ser de língua Quando eu acho que vai ficar foda Você joga água fria Talvez seu gosto é bagaceira em pensão Tranqueira, porra, louca, um trascara de pau Não ia me deixar no barco rodado Ia correr pra praça pra ser andar em um real de moral Talvez seu gosto é bagaceira em pensão Tranqueira, porra, louca, um trascara de pau Não ia me deixar no barco rodado Ia correr pra praça pra ser andar em um real de moral Eu devo tá um pouco emocionado Nem te engrandecer um amor adiantado O seu coração olhando pro meu Parece ter uns 15 graus de miocchiar Que não enxerga o quanto eu te quero Esse beijo no rosto era pra ser de língua Quando eu acho que vai ficar foda Você joga água fria Talvez seu gosto é bagaceira em pensão Tranqueira, porra, louca, um trascara de pau Não ia me deixar no barco rodado Ia correr pra praça pra ser andar em um real de moral Talvez seu gosto é bagaceira em pensão Tranqueira, porra, louca, um trascara de pau Não ia me deixar no barco rodado Ia correr pra praça pra ser andar em um real de moral Talvez seu gosto é bagaceira em pensão Tranqueira Não ia me deixar no barco rodado Ia correr pra pra praça pra ser andar em um real de moral Talvez seu gosto é bagaceira em pensão Tranqueira Não ia me deixar no barco rodado Ia correr pra pra praça pra ser andar em um real de moral Eu devo estar um pouco emocionado Nem te engrandecer o amor de sentar Eu vou estar um pouco emocionado 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 Obrigado.